Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal TalkBackBR Galera, hoje venho com mais um tutorial, né? Hoje venho com mais um tutorial de Windows E neste tutorial eu demonstrarei para vocês como remover a senha de usuário A senha de login do Windows, né? Tem uma galera aí que tem dificuldade em fazer isso, né? Algumas pessoas, né? Eu já vi em alguns grupos se reclamando disso E eu vou explicar aqui de forma fácil e bem didática De como você faz para remover essa senha E galera, por gentileza aí, né? Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, marca-se de notificações Dá o seu like, né? Para fortalecer aí o nosso trabalho Que a gente possa criar mais conteúdo como esse, né? Para que a gente possa ajudar as pessoas Enfim, outra coisa Outra coisa que eu queria falar É sobre os vídeos aqui do canal, né? Agora nós vamos tentar deixar uma periodicidade aí De pelo menos 3 vídeos por semana Sendo que esses vídeos serão postados na segunda-feira Nas quartas-feiras e nas quintas-feiras, beleza? Quinta não, sexta, desculpa E aí a gente vai tentar colocar aí Toda semana vídeo nesses dias, beleza? E sem mais delongas, vamos lá A dica aqui é rápido Mais uma dica do que um tutorial É... Eu estou na área de trabalho aqui no desktop do Windows, né? Vou dar o Windows I Abriu a opção de configurações Vou dar um tab Aí vou com a seta para a direita Opção conta Você acha a opção conta, enter Aí você dá um tab Aí tem suas informações Em My Contas Opções de entrada Aqui você dá um enter Aí o meu está com senha, né? Eu vou tirar a senha Eu dei um tab Agora estou navegando com a seta para baixo Chave de segurança Entrar com a senha Entrar com a senha da sua conta Não selecionado Recorrido 5 de 6 Entrar com a senha, né? Da sua conta Aí você dá um enter aqui Selecionado expandido Aí você dá mais um tab Atualizar suas perguntas de segurança link Saiba mais link Alterar botão Aí alterar botão Você dá tab até alterar botão Enter Aí que pede a senha atual É tranquilo Eu vou botar aqui minha senha atual Senha atual Botei minha senha atual Aí vou em avançar Aí aqui onde ele pede a nova senha Você deixa tudo Não bota nada Confirmar a senha também não coloca nada Dica de senha de edição em branco Aqui também nada Avançar botão E avançar Concluir Aí aqui concluir Você dá um enter também Configurações Configurações janela Pronto Foi removida a senha Ó, vou dar um Vou entrar Eu não sei se Se quando eu Entrar na janela de logon Vai para a gravação Mas eu vou Vamos tentar aqui Qualquer coisa eu retomo Windows L Aí ó Entrando na janela de logon E Vamos ver aqui Entrar botão Vou entrar Não tem senha Pois é galera Deixa eu ver Aqui Deu certinho Beleza E é isso galera Gostando do vídeo Novamente Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Marquem-se de notificações Dê o seu like E Fui